Bora pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga rapaziada! Obrigado pelo carinho da audiência, eu tô passando pra atualizar as informações do Internacional e é um noticiário que tem uma ligação fortíssima com a Rússia, calma que não tem guerra, não, o mercado vai ficar aquecido por lá, tem jogador que o Inter tá mirando e fez proposta pra trazer ele aqui para o futebol brasileiro e tem novidade sobre a grana do Zenit, é o pagamento que ainda precisa ser feito do Zenit para o Internacional da venda de Yuri Alberto, todos os detalhes a partir de agora neste conteúdo aqui no canal do Vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga e vem com o One X Bet, o principal bookmaker de apostas do mundo, gente, meio de semana de Libertadores da América, Libertadores da América e Clássico Grenal. Bora botar uma graninha no bolso aí? Bora! Então faz o seguinte, aqui embaixo tem o link, no primeiro comentário fixado, o link que você vai acessar para fazer o cadastro e utilizar um bônus que eu vou deixar para você ali, com o código VAGUIN. Bota lá, VAGUIN, faz o teu cadastro, é simples, é rápido e é fácil. Baixa ali, tem que ser por esse link, baixa ali e começa a postar Libertadores da América e Grenal. Tá pagando bem demais. Tira o print, se tu ganhou, manda pro Vaga no Instagram ou aqui na comunidade, tá bom? O One X Bet, o principal bookmaker de apostas do mundo. Vamos lá! Informação sobre a grana do Zenit da Rússia, que ainda o Zenit tem que pagar para o Inter. Um pouco mais de 50% seria pago em parcelas. Seria não, será pago em parcelas. Eu confirmei a informação ontem com uma pessoa que esteve envolvida na negociação e ele disse o seguinte, os caras têm muita grana. Não é porque eles perderam um patrocínio que eles não vão conseguir cumprir com as suas obrigações. Então, ele vai, o Zenit vai cumprir com os prazos e vai pagar o Internacional. Essa pessoa esteve envolvida na negociação. Eu vou falar aqui, o André Cury, que é o empresário do Yuri Alberto. Ele me garantiu que os russos têm muita grana. Esquece, os caras têm muito dinheiro e vão pagar o Internacional. Tudo está sendo cumprido, não tem nenhuma parcela em atraso. O Inter vai receber, na totalidade, a grana da venda de Yuri Alberto. 25 milhões de euros. 25 milhões de euros. Claro que o Inter tem um pouquinho menos do que tem um percentual, 70%, mas vai entrar uma grana boa. Já entrou metade, um pouco menos da metade e o restante agora um pouco mais, de 50%, em parcelas que serão pagas pelo Zenit. Tem uma determinação da FIFA, que se os clubes não chegarem a acordo com os jogadores, na metade do ano eles saem de graça. Eles podem assinar contrato com qualquer time de graça. E o Inter está atento a esse mercado. E surgiu o nome. Informação confirmada por Globosport.com e o UOL. Vanderson, 27 anos de idade. Ele tem dupla cidadania. Ah, antes só sobre o Yuri Alberto, que tem chance de ele voltar, porque também está nesse imbróglio aí. Não. Ele vai seguir no Zenit. O Zenit vai pagar e ele não vai voltar. Ele tem interesse em permanecer por lá. Um otimismo muito grande. Tomara que venham cessar fogo rapidamente para que as coisas possam voltar ao normal. Yuri Alberto não vai voltar para o Internacional. Ao menos essa é a informação de momento. O Vanderson, sim. Ele é belga-brasileiro. Ele tem dupla nacionalidade. Ele começou muito cedo no Ajax da Holanda. Depois ele foi para clubes menores na Europa. Jogou na Bélgica. Jogou no Getafe da Espanha. Jogou também na Alemanha. Na Áustria, Alemanha. E está no Krasnodar da Rússia. O Inter fez proposta de empréstimo com obrigação de compra ao final. Se quiser ficar com o jogador. 27 anos de idade. Ele atua como ponta. Ponta. Extrema. É isso que Medina está pedindo para a direção do Internacional. Informação que foi confirmada por Globosport.com e o UOL. Não deu tempo de ver como é que ele joga. Se ele é bom jogador. Nunca jogou no futebol brasileiro. Nunca jogou no futebol brasileiro. E... É extrema e seria um jogador interessante. Não atua desde maio de 2021. Ele teve uma lesão. Está voltando. Mas o Inter tem informações de que ele está participando de amistosos. Está jogando. Está jogando bem. Não vem com ritmo de competição. Quanto tempo vai demorar para entrar? Informa. Enfim. É um nome que está surgindo aí. Pela manhã, nesta segunda-feira, eu trouxe a informação de Nico Lopes. É desejo do Nico Lopes voltar para o Internacional. Informação confirmada por Vinícius Prats, o empresário do jogador. Mas o Inter não fez nenhum movimento. Ainda não fez nenhum movimento. A informação que eu tenho é que o Medina conhece e gosta do jogador, mas o Inter não fez proposta. Tem que ir lá negociar com o Tigres. Empréstimo com opção de compra, o Nico Lopes quer jogar. O Inter está atento ao mercado. É possível que após o Clássico Granal a gente tenha, inclusive, anúncios oficiais. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.